Eu venho aqui hoje, Sr. Presidente, falar sobre o Fundo Rural. O velho Fundo Rural, que as pessoas pagavam no passado, longínquo, e achavam que estavam todas aptas para se aposentarem. E isso, tivemos várias consequências e votações a respeito do assunto quando culminou agora com uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Hoje, teve uma audiência pública aqui no Senado, conjunta de Câmara e Senado, a Comissão de Agricultura das duas Casas. E o que culminou com essa votação no Supremo foi impulsionada com um parecer ou com uma recomendação, quero crer que acho que é o seu nome adequado, que a CNA, um memorial que a CNA teria distribuído para os ministros do Supremo, e distribuiu mesmo, apoiando o Fundo Rural, concordando que o produtor rural pudesse ser cobrado pelo faturamento. Olha a loucura que isso significa. Todos os países do mundo tributam pela renda líquida, e assim é o imposto de renda, por exemplo. Agora, imagine 536 bilhões de reais de valor bruto da produção que está sendo, a partir da decisão do Supremo, que está sendo tributado nas contas dos produtores do país. Agora, as pessoas precisam compreender que faturar não significa lucrar. Eu posso vender, eu posso faturar e ter um enorme prejuízo, mesmo que eu esteja faturando alguns milhões de reais. Então, não é justo que eu possa ser tributada do faturamento, mesmo porque a grande maioria dos produtores rurais do país, 86% dos produtores do país, são pequenos produtores. Os grandes produtores variam em torno de menos de 10% o número de produtores do país que são da classe A e B de renda. Então, nós estamos falando de tributar pessoas que não têm renda líquida, pessoas que não têm lucro na produção. Então, isso é uma aberração, isso é um fato 2% dessa renda. Então, isso é um fato bastante criminoso com qualquer segmento econômico, não só os produtores rurais. E essa audiência pública de hoje, os produtores vieram de todo o país e estavam muito inflamados, e eu quero aqui dizer de público que eles têm toda a razão, principalmente com a CNA, que eu estou afastada de lá há dois anos, mas paguei hoje o prejuízo de uma vaia, assim como todos os representantes da CNA que estiveram lá, e também foram vaiados. Agora, claro que todos os produtores do Brasil me associam à CNA, só que há dois anos, praticamente e meio, dois anos e meio, que eu estou afastada da presidência da Confederação Nacional da Agricultura. Eu não compactuei com essa traição, com essa imoralidade que foi praticada por aquela casa, pelo presidente João Martins. Isso sim é uma traição aos produtores rurais. Ficar do lado de quem você foi ministro da Agricultura, que lhe deu todo o prestígio para ajudar os produtores rurais, ficar até o fim do barco afundando, isso não é deslealdade, deslealdade. Isso é honestidade. Deslealdade foi o que o senhor presidente da CNA fez com o setor agropecuário. E hoje a CNA, no Brasil inteiro, está pagando pato pela sua má conduta, sem consultar a diretoria da Casa, sem consultar as federações de agricultura, teve uma atitude mesquinha e pagou caro o jantar da noite anterior com o presidente Michel Temer. Num acordo espúrio, e aprovou e recomendou ao Supremo Tribunal Federal, com um memorial assinado pela CNA a favor do Fundo Rural. Então, eu quero dizer aos produtores que se manifestaram hoje contrários à CNA, e eu paguei o pato, de certa forma, que eu não me incomodo. Essas coisas acontecem e fazem parte da democracia. As pessoas vão compreender que eu não estava naquela posse daquela cadeira, que eu não compactuei com essa atitude. Mas, por eu ser ligada à Casa, eu acho que é uma extensão e todo mundo está pagando esse preço. Paciência. A vida tem ônus e tem bônus. Então, nós precisamos é corrigir o erro cometido. E eu protocolei na CCJ, há duas semanas atrás, um projeto de resolução, número 13, de 2017, para corrigir essa insegurança jurídica, que, infelizmente, foi votada no Supremo Tribunal Federal. Em 2010 e 2011, por que uma insegurança jurídica? Em 2010, o Supremo Tribunal Federal disse, por unanimidade, unanimidade, que cobrar a contribuição 2% sobre a receita bruta era inconstitucional. Então, isso, 2010 para 2017, são sete anos que todos os produtores do Brasil acostumaram com essa ideia de que essa era a orientação do Supremo Tribunal Federal. E a grande maioria dos ministros daquela época, em 2010, são os mesmos ministros agora de 2017. Ou seja, os produtores, como sempre, confiaram na decisão do Supremo Tribunal Federal de que a contribuição sobre o faturamento bruto é ilegal, imoral e inconstitucional. Muitos obtiveram liminares. Os juízes de primeira instância, confiados na orientação do Supremo, também confirmaram tudo isso. E 80% dos produtores do Brasil confiaram na decisão do Supremo e não pagaram o Fundo Rural. 80% acreditaram nessa decisão de inconstitucionalidade. Em 2017, agora, o que está acontecendo? O Supremo foi analisar a lei de 2001, a lei de 2001, para mudar o entendimento sobre a lei de 97 que tinha sido decretada inconstitucional. Então, aquela lei que foi decretada inconstitucional, como dizia, como disse Rui Barbosa, lei inconstitucional é uma lei natimorta. Então, nós não podemos ressuscitar uma lei morta, natimorta, nem parcialmente. Então, em 2001, a lei de 2001 mudou o entendimento da lei de 97, só que ela cometeu um equívoco. Ela manteve o caput da lei de 2001 e sequestrou um trecho da lei de 97 que já é inconstitucional e fez o mesmo julgamento, ressuscitou essa inconstitucionalidade e transformou ela constitucional. Então, eu quero aqui dizer, com muita simplicidade e humildade, que eu não sou uma jurista, eu não sou uma advogada e não estou aqui para dar uma descompostura no Supremo Tribunal Federal, absolutamente. São ministros da maior respeitabilidade, que eu tenho orgulho e tenho admiração por muitos deles que estão lá, aqueles que eu conheço mais proximamente. Mas eu quero dizer que equívocos acontecem. Quantas leis equivocadas nós já votamos aqui até mesmo contra o povo, sem querer. e nós temos que correr e votar de novo e organizar e melhorar aquela legislação. O Código Florestal, nós achamos que tinha resolvido o problema e agora os promotores do Brasil inteiro e juízes estão entendendo uma certa dubiedade no Código Florestal. Vamos nós ter que votar e escrever com todas as letras e corrigir um erro cometido por nós. Mas não foi um erro intencional ou de má fé. Então, eu quero dizer que nós temos uma chance. Então, a pretexto da Lei 2001 que, na verdade, veio mudar e misturou as duas leis com a de 97. Então, ela especialmente define a base de cálculo. Naquele tempo, há um tempo atrás, em 2001, essa lei dava a oportunidade de 2001 de cobrar do mesmo produtor duas coisas, sobre a folha e sobre o faturamento. Lá atrás, eu fui autora dessa lei que modificou e proibiu a dupla cobrança e permitiu a cobrança única. Depois do que eu fiz, o Supremo veio e disse não, até essa cobrança única que a senadora deixou também é inconstitucional. Então, nós ficamos tranquilos com relação a isso. Então, nós protocolamos um projeto de resolução na CCJ, cujo relator é o senador Jader Barbalho, que vai apresentar um relatório na próxima quarta-feira e que esse projeto de resolução é uma tramitação única na CCJ e, caso venha a ser aprovado, nós vamos refazer o que o Supremo fez, é dar o ordenamento da inconstitucionalidade lá de trás, reafirmando essa inconstitucionalidade e que, portanto, essa cobrança é indevida do passado e do futuro. O que vai ficar pendente se nós conseguimos aprovar na CCJ o fim do Fundo Rural? Vai ficar pendente aqueles 20% que pagaram, que ficaram desconfiados, que ficaram com medo das coisas mudarem, porque não era uma decisão ainda definitiva, tinha outra ação, outra adinha atrás, então, 20% pagou. E o que esses 20% vão fazer se nós conseguirmos derrubar o Fundo Rural? Eu tenho muita fé nos meus colegas senadores que nós vamos derrubar esse Fundo Rural, essa aberração jurídica. O que a gente vai fazer? Nós temos que encontrar um caminho para que esses produtores sejam ressarcidos, nem que seja parcelado, nem que seja através de impostos, a descontar nos impostos devidos, nós temos que achar uma outra solução. Mas o mais importante nesse momento é nós estancarmos a sangria, é nós cicatrizarmos a ferida e encerrar definitivamente esse debate dessa cobrança. Posterior a isso, nós temos que sentar produtores rurais, Congresso Nacional, Governo, Receita Federal, para encontrar uma forma do produtor rural contribuir de forma justa, porque o produtor já contribui com o país, produzindo, gente, produzindo alimentos e produzindo emprego, produzindo exportação, produzindo divisa, produzindo dólares, produzindo tudo. Mas nós vamos contribuir com a Previdência, sim. Só que não dessa forma truculenta, essa forma equivocada, 2% sobre a renda bruta é decretar parcialmente a morte do setor. E nós não podemos, com a responsabilidade que temos no Senado Federal, permitir que isso aconteça. Então, eu quero dizer aos produtores que aqui estiveram, continuem assim mesmo, lutando pelo que vocês acreditam, se manifestando democraticamente, mas que as injustiças precisam ser identificadas. e, de fato, hoje sofri uma injustiça enorme, porque não compactuei com a criação deste maldito fundo rural. Não assinei nenhum memorial, não fui consultada, não participei, e estou licenciada e afastada da CNA há quase dois anos e meio. Então, muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, colegas senadores. Obrigada. 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 Obrigada.